Olá, eu sou o Iklechak, sejam bem-vindos ao meu Meta Espaço, desde já, já agradeço por vocês terem visto meu último vídeo, onde mostrei que chegamos a mil inscritos e fiz aquele pequeno vídeo de comemoração, espero que tenham gostado e vamos para o próximo de hoje. Hoje também tem uma novidade, dia 10 vai estrear um novo jogo, um jogo que muitos o amam, mas só joga em 2D, pois bem, criaram uma versão dele em realidade virtual e vou mostrar para vocês em primeira mão e também vou conhecê-lo como se joga. Estou falando desse jogo aqui, Among Us VR, vamos conhecer o trailer dele? Olha lá Isso mesmo gente, dia 10 estreia Among Us VR. Estou muito curioso com esse jogo e eu já o comprei, só estou esperando agora o lançamento 10 de novembro, guardem essa data gente. Nossa, que pancadão! Espero poder fazer isso. E escureceu tudo. E se lascou. 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 Estejam aqui no canal. Vou trazer para vocês ele. Em primeira mão. Exatamente no dia. Do lançamento. Conto com a presença de vocês. Mas hoje. Vamos jogar. Um jogo. A última vez que eu joguei. Perdi muito. Esse mesmo. Population One. Onde é a Population hoje? Population One. Ainda não consegui mostrar para vocês. Mais nenhuma vitória. Mas eu já ganhei. Vamos. Vai. 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 Isso. Foi. Ficou gravado na minha retina. naquela bolinha azul. Olha que musiquinha legal. É. É. Ae. Não, não, meu amiguinho não está online Estou em bronze, continuar, vamos para uma partida, todo listo Espero que não demore demais, eu quero jogar umas três partidas, ganhar umas três vezes Finalmente, esquadrones, esquadrones, esquadrones Finalmente irei ganhar alguma vez Está demorando muito, está demorando muito, está demorando muito Anda logo, localize uma partida, localize uma partida Vamos, localize uma partida Não, não estou com a faca aqui Ah, a faca é do outro jogo Ah, mas está demorando demais Até que enfim, achou a partida Vamos lá, ganhar essa rodada Toma Oh, shit Hello Dead Vem cá Cara, ia acertar a cabeça dele Mas não tem só três Esquadrão de três Vamos lá Vamos Vamos A área onde eu estava já se foi A área onde eu estava já se foi Caiu ali Aqui Vem Vem Uma granadinha de mão Pronto Pronto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não quero a arma Isso Mas não é essa que eu quero não Vai servir Vai servir Por enquanto Eu quero uma outra arma Quer mochila A zona de combate Se está reduciendo Vamos lá Vamos lá Gostei dessa arma aí não Não Pistolinha não Preciso de uma mochila Preciso de uma mochila Cadê uma mochila pra mim Gente, eu preciso de uma mochila Nenhuma mochila Nada de mochila Nada de mochila Ah, está aqui Enfim uma mochila Pode ser mais uma arma Uh, essa sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Quero mais mochila Para mim Para mim tem mais opção Adorei essa arma Então, eu preciso de uma mochila Ele quer me matar! Cadê ele? Cadê? Cadê a mochila ali? Miserável! 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 Que safado! Miserável! Ele me matou! O miserável me matou! Eu morri! Guerra! Ah, esse aqui é novo! Vamos lá! Esse aqui é um trem novo! Vamos ver esse modo novo! Esse modo está na apresentação! Encontrando... Partida! Foi rápido! Está rápido que é outra vez! Vamos lá! Tchim! 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 É uma luta de espada... Estou lançando o trem... Agora estou forte... Que safado... Cadê? Opa! Cadê ele? Ele me viu! Eu vi ele... Ele está lá em cima... 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 Cadê ele? Ele está lá em cima... Ele está lá em cima... Ele está lá em cima... Mas vai para cima... Cadê? Eu estou escutando... Ele está lá em cima... Ele está lá em cima... Onde vocês? Ele está lá em cima... Ele está lá em cima... Eu acho que... Ele está lá em cima... 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 Então, quem ganha? Como você... Como você... Como você... Como você... Como você... Ok... Ok... Tem alguém lá? Yep... Goto... Eu continuo atingir alguém... Tem outra pessoa aqui... Watch out... Nice... Tem dois... Oh meu Deus... Eu acho que há definitivamente um pouco de gravidade... Espero que eu não vou morrer... Isso é muito legal... Acabou um espaço aqui... Alguém... 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 O que é ele? Eu vejo ele... Ele está com mim... Eu tenho... Não... Esse cara aqui está... Um... Eu sinto que ele está... Onde? Eu vejo ele... Ele está com um... E há um... Ele... Não... Ele... Ele... Ele está com... Ele está comevida... E aí Vamos lá Aqui vamos Eu preciso de mais armas Ai Ai que mal Que mal Isso é realmente fofo Não, minha cabeça é fofo Que mal O que você está fazendo? Oh, cara! I'm over! Dang! Yes, yes, yes! Ah, cara! Isso é so cool! Mas o que é que ele está aqui? Mas o que ele está aqui? O que é 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 que ele está aqui, Michel? Oh, eu preciso de ajuda! Que coisa! Vamos! O que você está aqui? Como você me enfrenta? Ai, o que é isso? J'te ele... Ah! Ele jogoui! Isso Então como você ganha? Oh, pessoal, nós estamos perdendo muito Oh, gente, nós estamos perdendo Ok, então agora Oh, não Oh, não mesmo Oh, mas que coisa Eu vou entrar para esse outro Oh, assim eu vou morrer Eu vou morrer Ow Come on, guys No way, dude Keep hitting something No way Ah, he got me Não matou nada There we go There we go Ah Oh, gosh We got a couple Oh, you damage Well, that was Like, really fun But I feel like Let's play Let's play that again Alright, same way Yeah, I'm good for another Alright, I know I want to play this or something else No, this is good Alright I got four kills Pois bem, gente Eu cansei Já joguei bastante Vocês agora Venham dia 10 Assistir Among Us Espero Conto com a presença de vocês Então Por hoje Realmente É só Até o próximo vídeo Fui Fui